Olá pessoal, que tal hoje aprender a fazer essa deliciosa rosquinha de banana? É isso mesmo, fica muito boa e muito simples de fazer. Então para começar nós precisamos de duas bananas bem maduras. Eu vou colocar aqui na tigela e nós vamos amassar muito bem essas bananas. E assim que elas estiverem bem amassadas, eu vou juntar o ovo, misturar bem. Juntando aqui a margarina. Misturo bem. O açúcar. E uma pitadinha de sal. Vou colocar canela à vontade, a gosto. Misturo. O fermento em pó. E agora a farinha. Então vamos misturar bem. E aqui nesse ponto nós começamos a amassar com a mão. Vou amassar até que desgrude das mãos. Coloco um pouco de farinha na bancada. E aí vou modelando as rosquinhas. Faço isso com todas... Todas elas. E aqui no óleo quente. Vou fritar. Até que elas fiquem bem douradas. Viro, né, de um lado para o outro. Até que fique bem douradinho. E aqui já estão prontas as rosquinhas. Vou polvilhar um pouco de açúcar e canela. Para dar aquele sabor delicioso. E já ficaram prontas. E olha, ficou bem macia. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. E aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. E aí E aí E aí E aí